Bom, a gente dá sequência aqui, porque agora nós vamos até Paranaíba para falar aí de implante dentário que começa a ser oferecido para a população. Jean Martins. Olá, muito boa tarde, Israel. Boa tarde a todos que nos acompanham. Israel, amanhã terá início as inscrições para a implementação de implante dentário pelo Centro de Especialidades Odontológicas, CEL. Nesse primeiro momento, serão ofertadas, em média, seis implantes por paciente. Inicialmente, os interessados deverão procurar a sua unidade de saúde e solicitar encaminhamento ao CEL. Já no CEL, Centro de Especialidades Odontológicas, o paciente receberá um formulário para requisição de raio-x panorâmico. Entretanto, esse serviço não é fornecido pelo SUS. Desta forma, o paciente deverá fazer o exame particular. A radiografia é necessária para que os profissionais identifiquem qual a necessidade do paciente, assim como se as condições dentárias são favoráveis para a implante odontia. Desta forma, após a análise, iniciam os procedimentos para a reabilitação oral. O horário de funcionamento do Centro de Especialidades Odontológicas é das 6h30 às 11h da manhã e do meio-dia e meia às 16h30. De Paranaíba, Jean Martins.